Bem pessoal, agora vocês vão comprar Edredon aqui na Edredon Lençol e Companhia. Walter Petkoff, tudo bem? Como é que você está? Felizmente bem. Bom, vou contar uma notícia boa, boa para o Walter, boa para vocês também. O Walter está abrindo, abriu definitivamente, abriu uma indústria da mesma coisa que ele fabrica aqui. Edredon, Lençol, Cúpula de Abajur, Fronha, Travesseiro, sei lá, lá em Miami, nos Estados Unidos. Exatamente. Nem mal abriu, já está com a produção quase todinha dele, não vou falar qual percentual, mas está quase toda a produção dele comprometida já para um ano. Ele vai fazer um esquema entre Brasil e Estados Unidos, vai exportar um pouco, vai dar acabamento lá. A mesma mercadoria que eu vou apresentar para vocês agora, com as mesmas estampas que a coleção 90, vocês vão comprar agora num preço que vocês não vão acreditar. Lá, vendendo em oferta, ele vai vender metade do que o concorrente dele, que já não é nem o mesmo nível. Um Edredon desse nível lá está perto de 300 dólares, ele vai vender a 130, né? Essa faixa de preço que eu não vou pagar. Quer dizer, por isso que ele já está quase todo vendido. E 130 dólares dá mais ou menos uns 1.300 cruzados, 1.200 cruzados aqui no Brasil. Agora, o Edredon, que você pagaria 1.200 lá, você vai pagar 400 aqui. Tá? Vamos mostrar? Vamos ver. Então nós vamos entrar agora na loja e nós vamos conhecer a coleção 90 da Edredon, é só a companhia, que vai estar aberto domingo, para o conforto de todo mundo. Na segunda-feira também. E o feriado também vai estar aberto. O que mais? Aceita cartão, cheque, dois pagamentos. Faz qualquer negócio. Quer vender? Quer vender? Passa por aí que nós vamos... Vamos lá. Bem, nós vamos vender de tudo, vai. Vamos vender tudo, isso é o que importa. Já peguei umas cúpulas de abajur no caminho. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. Já mostro já. Esconder aqui atrás, Valter. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou vender para vocês, antes de vender alguma coisa, eu vou mostrar que todas as estampas que vocês estiverem vendo agora, tem tanto em Edredon Alto Inverno, quanto Meia Estação, tanto Faz Casal, Solteiro e todas as estampas que vocês estão vendo tem os lençóis combinados. Tudo coordenado. Então não se preocupe em coordenar nada, porque já vem tudo coordenadinho para você e tem qualquer numeração, qualquer medida para você comprar. Vamos lá. Edredon Alto Inverno, 2,20 por 2,40 de Casal. O 2,20 por 2,40, que tem duas medidas, é 362 cruzados, preço à vista, você pode pagar em dois pagamentos, um pequeno acréscimo, ou em três pagamentos ou cartão de crédito com mais um acréscimozinho. Aliás, cartão de crédito é uma barra, ninguém está usando, né? É. O Valter é um herói de aceitar. Estão trabalhando aí com uma pequena diferencinha, precisa, né? Dá mais 30 dias para receber? Precisa acreditar mais rápido, esse negócio de cartão de crédito, né? Paderno, isso. Banco e cartão de crédito, está uma maior confusão. Outra medida de Casal é 2,40 por 2,40. Para quem tem uma cama um pouquinho maior, vai custar 399 cruzados, o de Alto Inverno Casal. Agora, o Solteiro de Alto Inverno, Alto Inverno é isso aqui, ó. Grossão, assim, ó. Bem gordo mesmo. É leve, viu? E é bem gordinho, né? Perfeito. O de Solteiro vai custar, de medida 1,60 por 2,40. Vai custar 299 cruzados. E a medida um pouquinho maior de Solteiro, que é 1,80 por 2,40, vai custar 334 cruzados. Só tem plano para pagar em duas vezes e para pagar em três vezes com cartão. Ou com cartão também, né? Bom, agora nós vamos ver edredom de meia estação casal. É um pouquinho só mais fino que esse, é mais leve. Não chega a ser uma colchinha fina, não. É um edredom mesmo. É um edredom levinho. O de 2,20 por 2,40 vai custar 310 cruzados. E o de 2,40 por 2,40 vai custar 345 cruzados. Em qualquer um desses casos, você pode pagar em dois pagamentos, com pequeno acréscimo, ou em três pagamentos, ou com cartão de crédito. E tem o de Solteiro também, meia estação. Meia estação. Vai custar 1,60 por 2,40 vai custar 268 cruzados. E 1,80 por 2,40 vai custar 299 cruzados e é barato demais. É o mesmo produto que você vai pagar 130 dólares. Não é isso? 100, 130 dólares. Está pagando micharia aqui, ainda pode pagar em duas, três vezes, que é uma baba, né? Hoje está 37% ao meio, né? Barbaridade. Uma verdadeira. Uma delícia, né? A gente só é recorde nessas coisas, né? Inflação, acidente de trânsito. Tem que acabar isso, hein? A eleição aí de presidente está aí para a gente caprichar e não acontecer mais. Fronha decorativa. Isso aqui é uma fronha decorativa? A de trás, né? Aquela que tem embalbador lá. É igual essa daqui, só que tem aquela que tem embalbador lá, está vendo? E ela é toda em matelacê também. Ah, então vamos pegar, né? Vamos jogar durante o dia. Vamos deitar. Mamma mia! Só falta, né? Olha aqui, ó. Fronha decorativa. Acabei de desfazer a cama. É uma fronha decorativa. Vamos falar que nós vamos para a cama juntos. Fronha decorativa. É em matelacê, bonitinha e tal. Quanto sai uma fronha dessa? Essa fronha vai sair 74 cruzados no preçoável. 74 cruzados. Isso é para colocar durante o dia, decorando a cama, sem os travesseiros que você dormiu. Quer dizer, não tem jeito de não combinar, né? Que coordenado. Fica todinho combinado. Tem a almofada, que é essa daqui, né? Essa almofada. Isso daqui, o que é? Qualquer uma dessa? Qualquer uma dessa. Qualquer almofadinha dessa daqui, coraçãozinho, tubinho, quadradinha, 66 cruzados só. E a capa do abajur, que também vem para combinar, é igual aquela lá. Aquela já está combinando, está vendo? Qualquer capa de abajur, 27 cruzados. Parece mercadoria roubada até. Ela vem com elástico, está vendo? Adapta em qualquer cúpula de abajur. Falou? Vamos dar os endereços? Vamos. Bom, vamos lá os endereços, vai. Primeiro endereço é o vereador José Diniz, número? 3401. O outro endereço é Rua Pinheiros, número 681. E o outro é lá em São Bernardo do Campo, na Rua Santa Filomena, número 195. Vai ficar aberto domingo. E segunda de feriado também, para conforto e mordomia de todo mundo. Pode trazer cartão, cheque pré, à vista, dinheiro. Qualquer negócio está trabalhando e vai funcionar. E tem bastante mercadoria à vontade. Vai aguentar aí, semana inteira. Semana inteira de movimento. Vai semana inteira a promoção? Semana inteira. Bom, o telefone de plantão, 522? 523. 523? 0777. 0777. Você pode ligar, pedir maiores informações por telefone, endereço, aquelas coisas e tal. Tá bom? Valendo, sai correndo, que é uma boa. Vem ver a qualidade do produto dele aqui, ó. Beleza.